Rádio Rio de Janeiro, cinquenta Rádio Rio de Janeiro, cinquentas no ar, notícia, bem-estar e informação, cinquenta anos, Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro, ponto digital. Estamos de volta com a Música Espírita Está No Ar, edição dois mil e vinte e um. Obrigado, gente. Vamos cantar, então, uma canção para Maria, nossa mãe, Maria querida, de Nazaré. Vamos lá. Sinto no ar, uma benção de luz. Santa Maria, que é o amor nos conduz, nos induz no caminho de amar. Mãe do amor, dedicado a nós, posso ouvir Tua voz nos chamar. Pra nos dizer que é preciso mudar nossa forma de agir e pensar. Todo amor que pudermos doar, sempre amenizará as tristezas da vida. Todo amor que pudermos doar, sempre ali estará, Mãe Maria querida. Que nossa mãe, Maria querida, de Nazaré, possa abençoar esse espaço recém-inaugurado, que leva ao nome do nosso irmão, Geraldo Jaquim. Sinto no ar. Uma benção de luz. É a mãe de Jesus a nos tocar. Santa Maria, que é o amor nos conduz, nos induz ao caminho de amar. Mãe do amor, desde estado a nós, posso ouvir Tua voz nos chamar. Tua voz. Pra nos dizer que devemos mudar nossa forma de agir e pensar. Todo amor que pudermos doar Sempre amenizará As tristezas da vida Todo amor que pudermos doar Sempre ali estará Mãe Maria querida Todo amor que pudermos doar Sempre amenizará As tristezas da vida Todo amor que pudermos doar Sempre ali estará Mãe Maria querida Mãe Maria querida Que esteja sempre com cada um de nós Mãe Maria querida Mãe Maria querida Queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro Muito obrigado por sua participação Nesse lindo show de música e de fé Que nos trouxe De divulgar a doutrina cristã espírita Esse evento Esse evento ele marca o início das comemorações do jubileu de ouro da nossa Rádio Rio de Janeiro Outros virão e contamos com você Agradeço a você por ter participado E além da música A nossa gratidão a todos por essa tarde de música De alegria E nós pedimos a Maria de Nazaré Que abençoe esse espaço Que Jesus os abençoe e muita paz A Rádio Rio de Janeiro Vem enfrentando grandes dificuldades Por conta da queda nas contribuições A emissora da Fraternidade Precisa e muito de você Sua contribuição é fundamental Para que a Rádio Rio de Janeiro Possa continuar levando ao ar Uma palavra amiga Informação de qualidade E mensagens de conforto Esperança e fé Verifique por favor Se você recebeu e efetuou A sua colaboração Através do boleto do Clube da Fraternidade Se preferir Faça um depósito bancário Ou PIX Em uma das contas disponíveis No site Rádio Rio de Janeiro Ponto digital Para mais informações Ligue 21 3386 1422 Repetindo 21 3386 1422 Juntos Somos mais A Rádio Rio de Janeiro Que toda família pode ouvir Conta com você Agradecemos A sua contribuição Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro 50 anos Rádio Rio de Janeiro Ponto digital Rádio Rio de Janeiro 50 anos Junto com você É a sua companhia É a sua companhia No seu dia a dia Vamos todos juntos Comemorar Rádio Rio de Janeiro 50 anos Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Ponto digital Muito obrigado Pela sua participação A música espírita Está no ar Edição 2021 Termina aqui Vamos seguir Celebrando juntos Os 50 anos Da Rádio Rio de Janeiro A rádio Que toda família Pode ouvir A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio A Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Dúом Merda Rio de Janeiro